O que é a agricultura? O que é a agricultura? Normalmente a nossa organização, no nosso agrupamento, na nossa comunidade está na manga de famílias. Que famílias, 21 consenso, como é que tem que juntar para trabalhar em conjunto. Aqui juntas, aqui não juntas, não trabalhamos em conjunto. Aqui é a via que entra na zona, é apoiando, é dando alguns materiais. Nós fazemos um centro multifuncional. Aqui é um centro multifuncional, nós temos mangas de serviços diferentes. Nós temos solda, nós temos loja comunitária, nós temos prensas de óleo, que nós transita pelo meio. Não tem muito cultivador, não tem um gerador também que está dando luz, não tem descascador de arroz. Para aquilo lá, a comunidade também presta serviço no centro. Então paga aqui um bocadinho contra a partida, que está permitindo comprar gasolho. Agora que faltou uma peça, não comprar, não cuinar. E aqui mais atrás, paga mais atrás e juntas também. Obrigado.